Nós estamos com a CPI da telefonia e da internet móvel e os resultados, presidente Botelho, já começaram a aparecer. Nós fizemos a oitiva com as três operadoras que trabalham aqui no Mato Grosso e a Vivo já começou a operar 4G na cidade de Aguaboa, já colocou a antena, duas antenas lá, ainda é pouco, vai precisar colocar mais, mas já sinalizou que tinha algo errado. Como é que pode Cascaleira ter 4G, Chavantina ter 4G e Aguaboa que está no meio não ter 4G? Tem algo estranho e esse algo estranho a CPI ainda vai identificar o porquê não tinha sinal 4G naquela localidade. Inclusive atrapalhando a Ciretrans em todo vale do Araguaia. Os usuários da Ciretrans, por exemplo, de Confresa, hoje foram fazer as provas e as provas tiveram que ser interrompidas porque caiu o sinal da internet. Nós já entramos em contato com o Gustavo que se prontificou a resolver esse problema o mais rápido possível. Era isso, presidente.